Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? E olha aí galera, terceiro vídeo aí da série aí do campeonato do meu amigo DR18Gamer galera, é Estamos aí no campeonato aí do DR18Gamer, canal amigo, parceiro nosso aí E vamos enfrentar hoje o maninho galera, o maninho aí, no último jogo nosso aí da primeira fase Estamos com seis pontos aí, e vamos tentar aí nos classificar aí Na verdade eu acho que já estamos classificados né, se a gente ganhar fica com nove pontos Perder fica com seis, ele também com seis, mesmo assim se classifica E desde já pedi aí pra vocês deixarem o like aí no vídeo, se inscrever se estão chegando agora no canal galera E também pedi pra vocês curtirem aí, se inscreverem no canal do DR18Gamer galera, parceiraço nosso aí Vou deixar o link do canal dele aí na descrição, ele tá organizando esse campeonato aqui Muito top galera, muito top o campeonato do amigo aí, muito legal mesmo Então se inscrevam aí galera, se inscrevam aí no canal do meu amigo Vamos aqui arrumar o time Vamos aqui arrumar o time Veio o cross, eixi, o Ramos Rodrigues tá bonito aqui rapaz Ramos Rodrigues aqui, aqui vai o cross Isso Que beleza, tudo tranquilo Contra-ataque curto centro flexível Retranca meio campo tradicional Alvo de cruzamento Ele já meteu um zagueirinho a mais ali Vamos ver os jogadores que atacam aqui Tirar o Varane por o Ramos É isso aí Vamos ver as estatísticas do amigo Esse maninha aqui é monstro galera 76% de vitórias, 966 pontos Só tem 12 derrotas É um cara que no mínimo sabe jogar né galera No mínimo sabe jogar galera Vai jogar aí com uma linha de 5 zagueiros Nós vamos jogar apenas com 4 5 zagueiros não 5 jogadores atrás 3 zagueiros, 2 laterais né Vamos ver se ele vai dar espaço pra gente jogar Se não vai, como é que vai ser esse jogo Tá arrumando o time ainda É, vou trocar o Danilo aqui pelo cross Vou pôr o cross por esse lado galera O cross por esse lado aqui Cross, Danilo, Rames Bale Cristiano Ronaldo Nossa, deve estar mexendo alguma coisa no jogo aqui Esse aqui é só Um jogo galera É só, são 3 jogos apenas né Estilo Copa do Mundo né Se classificam os dois melhores Um grupo de 4 Jogo só de ida Ganhamos os dois primeiros aí Vamos tentar aí Manter o 100% de aproveitamento galera Vamos lá, já estamos no campo de jogo aqui Temos um bom jogo aí Vou focar bastante no jogo aqui galera Não vou narrar muito Sou o Real de Branco E vamos lá galera Rolou a bola Meu amigo Um imenso prazer de ofício Está com você Milton Leite Um craque Vamos pro jogo Cross Olá meus amigos Estamos aqui esperando o começo do jogo Que deve acontecer Marcelo Marcelo não cheguei Já já O Beio já roubou a bola ali Olha que lança O Pepe Vem Varene Estava bem colocado Cortou a bola Tone cross Boa cross Marcelo Vou ter que achar um jeito aqui De ir A jogada promete O Marcelinho passando Marcelo Vai pra área Lá vem a bola Hum O Beio chegou de peixinho ali Quase Quase pegou essa bola aí O Beio Não pode rapaz Aí você não pode errar Ah não mano O Ramos marcando Cristiano Ronaldo ali Perdeu Pô tio Pelo amor de Deus Um cruzamento Que foi uma assistência Para o gol Júlio aberto Técnica Força Um belo gol de cabeça Ih rapaz Logo de cara A situação já se complicou Como é que eu vou entrar Nessas águas aqui Bicho Consigo comigo atrás Lascou Lascou muito Lascou demais Agora minha vida Bicho Esse cruzado Cristiano Ronaldo É meio gol De novo Boa meu garoto Maninho joga muito Galera Já deu pra perceber Aqui que o menino Entende do jogo A gente vai ter que aí Jogar O nosso melhor Se quiser empatar Essa partida Pra ver aí Que o menino Entende Vamos Sérgio Ramos Goleiro Sai Mano Esse espaço Que não dá pra entender Bicho Aí A Nava Se encaixou Ali bonito Sérgio Ramos Ali marcando Cristiano Ronaldo Ah mano Um passe normal Não tá entrando Esse passe Dos triângulos Não Começando um passe Manual aqui Pra ver se entra Ah nossa Isso Dá passe manual Assim pra você ver Se vai entrar Que ridículo Que ridículo Que cena ridícula Que eu acabei de protagonizar Aqui nesse jogo Meu Deus Agora Isso Isso Pro Ramos Pro Cristiano Tá na cara Que vai fazer isso Telegrafei a jogada Pro amigo Lá vem Morata Um passe Abriu o jogo Pela lateral Bola na área Sai Pepe Chegou o contudo E acabou com a bagunça Boa galera É nóis Não saiu Passa Olha só Saiu sim Os passe Muito errado Muito errado Muito errado Muito errado Tentou encontrar Tentou encontrar alguém Lá na frente Casemiro Aí ó O gol que você tá dando pro cara Bicho Bate e rebate Bate e rebate Bate e rebate A bola nunca sobe pra mim O gol que você tá dando pro cara Bate e rebate Bate e rebate Bate e rebate Agora eles estão Dois gols na frente Desse jeito Não tinha como perder o gol Ficou fácil demais Ele precisa avisar A defesa Que os caras têm Deixar o cara livre Sozinho Desmarcado na área Agora são dois De um lado E nada do outro Tem aquela bobagem Deu trocar a tática No intervalo A tática deu certo Nos dois primeiros Aí agora Ele deu não Foi pro meio da área Rodrigues Fim do primeiro tempo Dois a zero Aí nada podemos fazer Demos um chute ao gol Apesar de ter chegado Algumas vezes aí Mas chute ao gol Que é bom Nada 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 Mudar aqui Mudar a estratégia Vamos dar a estratégia Aqui galera Porque mano Resultado adverso Não tem que fazer Contra-ataque Longo Amplo Flexível Consegui Pressão Meio campo Tradicional Linha tá bom Aqui Alvo Pivot Contra-ataque Beio Pressão ofensiva Pivot Contra-ataque Beio Nossa Tudo errado A marcação Esse marca Esse Esse marca Esse Esse marca Esse Contrário Isso Vamos pro segundo tempo Galera Dois a zero Aí pro Maninho Jogando Melhor Melhor O cara Joga Melhor Tem que Jogar Esse Tá Jogando Melhor Não tem Que Fazer Você Precisa Ganhar Essa Bola PEP Gostei Gostei Dessa Bola Enfiada Por Baixo Sensacional Pass Cristiano Cristiano Que Isso Que 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 Caramba Se Morar Ciro Dentro Dentro Da Não Tinha Como Ser Alguma Coisa Com Tanta Gente Lá Dentro Mano É Monstro Né Véi Levantou A Cabeça E Abriu A Jogada Lá Na Direita Ah Mano Não Erra Pass Não Filho Olha Mano Quanto Pass Errado Cara Pass Errado Não Ele Tá Marcando Meus Pass Muito bem Verdade Essa Morata Não Chegou Mano Vamos Morata Cristiano Mano Que Zica 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 Entrou Aleluia Aleluia Que Zica Mano Vamos Lá 2 A 1 Dá Tática Pelo Meu Deus A Varane Que Marcação É Essa Meu Filho Vamos Lá Descantei Para o Amigo Vai Varane Tira Isso Meu Garoto Isso Dá O 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 Aí Dá O O O Cara Mano Precisava Nessas bolas Afastadas Não dá Para Entender É Muita Zica Numa Pessoa Só Bicho Aí 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 O O Cruzamento Sai Tudo Cagado É Mano Pelo Amor De Deus Técnico 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 Cobrar Desses Caras Sensacional Passe Vem Coisa Boa Por Aí É Vai Tentar Achar Alguém Lá Na Área Um Passe Rasteirinho Beleza Vamos 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 Caramba Tem cara Que não adianta Você ficar Na retranca Não Vem Cara Que se Você Não Atacar Cara Que se Você Não Atacar Bicho Cara Faz A Festa Contigo Vamos Vamos Lá Danilo Você Tem Que Pegar Bola Bicho Tem Que Pegar Bola Vamos A Sua Bola Filho Marcelo Estava Bem Ali Tomou A Bola Desmachou Lá Pra Frente Lá Vem Borata Isso Boa 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 Venha, 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 passou, que lixo, era pra tocar lá na frente no Ramos, ele fez isso, cara. Vem bem, eu entro, entra, ganha, sou, empatamos, caramba. Boa, boa, a tática deu certo, galera, a tática deu certo, boa. Vou pôr o Modric aqui, vou pôr o Isco aqui, vou pôr o Modric aqui, vou pôr o Cointrão. O Danilo, o Cointrão, o Carvajal, né? Danilo, Isco, aqui vai o Modric, Morata, Ronaldo, Bale. Boa, 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 batamos o jogo, galera, batamos o jogo. Um lucro, um lucro, um lucro, um lucro, porque o amigo joga demais, mano, joga demais. Vem Modric, vem Modric, vem Modric, mando Cristiano, mando Cristiano, mando Cristiano, entrou, não acredito, virei esse jogo, caramba, velho. Vou mexer na tática de novo, fechar o time. Fechar o time, amigo. Fechei o meu time. Fechei o meu time. Fechei o meu time. Longo, amplo, flexível. Retranca meio campo tradicional. Não, tira esse pivô de contra-ataque aqui. Tira. Virei o jogo, caramba, que jogo foi esse, bicho? Depois de terem virado o jogo, será que eles vão conseguir segurar esta onda? Colocou a bola na frente. Que bola metida na ponta, hein? Está lá na área. Vai, Pepe, vai, Pepe. Ai, mano, olha o risco, velho. O Pepe não tirou essa bola, cara. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área. Vamos lá, Cristiano Ronaldo, essa bola. Cristiano Ronaldo, isso. Vem, isso. Isso. O time tem dificuldades para tocar a bola. Parece bem desorganizado. Meteu pelo álbum só para confundir a zaga. Isso. Boa isco. Não, boa e ruim, né? Boa e ruim, né? Isso. Lá pra frente. Lá pra frente. Isso, meu garoto. Quase que essa bola chega no meio. Não pode vacilar. Não pode vacilar. Ah, Morata. Acerta o passe, filhinho. Fim de jogo. 4x3. Que jogo foi esse, mano? Que jogo foi esse, cara, mano? Ele me esmagou no primeiro tempo. Mudei a estratégia no segundo. Consegui virar. Que loucura de jogo, galera. Que loucura de jogo. Fim do jogo aí. Fim da primeira fase. 100% de aproveitamento, galera. Meu Deus, hein? Meu Deus, hein? Valeu, mano, maninho. Joga muito, muito, muito mesmo. Muito difícil ganhar de você, cara. Parabéns aí. Não é à toa que tem a estatística tão boa aí. E, galera, é o seguinte. Primeira coisa. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto aí se inscrever no canal. Voltamos aí na segunda fase aí do campeonato do DR, beleza? Se inscreva no canal do amigo DR aí também, que tá aí o link na descrição. E tamo junto, galera. Obrigado por assistir o vídeo aí. É nóis. Até o próximo vídeo aí. Um abraço. Valeu. Falou. Um abraço. Tchau.